Um abraço pra você sempre acompanhando a programação da Líder, nos encontramos aqui na Prefeitura Municipal da Cidade de Laje, onde nesse exato momento nós vamos falar com o prefeito Binho de Mota, que está aqui ao lado aí do ex-prefeito Carlinhos, aqui da cidade de Mutuípe, e a gente fala aqui com o prefeito Binho de Mota a respeito dessas casas, né, que estão sendo entregues aqui agora, prefeito. Fica à vontade e satisfação. Ô, é motivo de muita alegria, Valmir. Dia 27 de dezembro, uma data que jamais esqueceremos, jamais vai sair da mente de 45 famílias beneficiários, porque hoje o sonho se tornou realidade, o sonho de ter a casa própria, então, hoje é uma realidade. E hoje, dia de festa, dia de entregar a chave das casas, com a presença de várias entidades, grandes parceiros, de vereadores, de famílias em geral. Então, o sonho se tornou realidade através da nossa gestão, mas Deus que abriu portas, né, através de Deus, eu falo isso, o recurso foi liberado. E, graças a Deus, as casas foram construídas e foram entregues. Foram vários parceiros, mas dependia, Valmir, do recurso para iniciar as construções. E eu estive em Brasília e cobrei do deputado federal, na época, junto ao Ministério, para que pudesse liberar o recurso da construção das 45 casas. E isso aconteceu, o recurso foi liberado, as casas foram construídas e hoje entregamos aqui 45 casas para o nosso povo, que tanto precisava, que tanto sofria. Hoje, eles têm uma moradia digna, com isso, vai proporcionar bem-estar, muita felicidade e muita saúde para as famílias de diversas comunidades rurais. Calque limpo, por favor, é seu. Sim, sim, graças a Deus, estamos em dia aí, com todas as certidões, o município, calque em dia. Então, hoje, o município de Laje pode receber qualquer recurso federal, porque está limpo o município, está com todas as certidões em dia. E tem uma grande novidade aí, que vai ser empenhada aí, eu creio que até o dia 10 de janeiro, e vai ser empenhado, e esse sonho vai se tornar realidade, porque o município está com calque em dia. Você verá, através da Rádio Líder, a gente vai soltar essa grande notícia nesses próximos dias. Bom, Dono Ivonete aqui, grande referência. Grande referência, eu pude conhecer, tive o privilégio, a sorte de conhecer Ivonete, quando eu estava na campanha, antes de chegar aqui à Prefeitura. Fidelis me levou lá na Terra Seca, eu conheci a casa de Dona Ivonete, não tinha condição nenhuma, sabe, dela morar ali, uma casa que ela tinha acesso a animais, condições inadequadas. E eu falei para ela, amiga, se eu chegar à Prefeitura, nós vamos trabalhar para conseguir o seu sonho, que é a casa própria. E graças a Deus, nós chegamos à Prefeitura, conseguimos grandes parceiros, fui atrás do deputado, o recurso foi liberado, Deus abriu portas. E hoje, Dona Ivonete está com sua casa própria, feliz, feliz, por estar fazendo a visita nesses dias lá, mas o sonho se tornou realidade. E vamos continuar, Vomir, trabalhando pelo nosso povo, buscando sempre recursos para oferecer uma moradia digna para o nosso povo. Vamos então, Prefeito, mais alguma coisa acrescentar, fica à vontade. Não, eu que agradeço, um abraço aí, feliz ano novo para todos, um ano de 2020 cheio de bênçãos e vitórias, uma paz. Valeu então, aqui ao lado do Prefeito Bini Mota, para líder, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia.